Clique no botão Shapes, clique na opção Line e começaremos a modelar por baixo. Então clique aqui e vamos desenhando o corpo do nosso corretivo. Mais ou menos aqui. Aqui eu vou fazer uma simulação de rosca e terminamos aqui. Clica com o botão direito e ele encerra a edição de pontos. Clica aqui no botão Modify, clica em Vertex, aproxime o zoom e caso seja necessário, reposicione, clicando em Select and Move, o grupo de vértices que por acaso esteja fora do lugar. Feito isso, eu quero já testar aplicando um modificador para ver se isso ficou bom. Então percebam que isso aqui é a linha que vai definir o corpo do nosso corretor ortográfico. Aplicando o modificador Late ou Lat, ele vai tomar como base um cilindro e vai acilindrar, se é que existe essa palavra, esta linha. Sem mais delongas, clica em Modify List, aperta L, escolha Late. Abra o sinal de mais, clique na opção Axis ou Axis e vamos reposicionar. Olha só, lembra até um pouco meio que um frasco de perfume, mas a intenção é que fosse um corretivo mesmo. Aperte o botão F3 para que possamos ver Wide Frame, aperte F3 novamente, aperte F4, assim vemos Wide Frame e também o sólido. Bom, deixe selecionada a opção Cap Start e Cap End, assim como Wild Core. Depois explicaremos detalhadamente estas opções. Se apertarmos P de Perspective e movimentarmos um pouco, perceberemos que ele está meio quadrado, porque tem apenas 16 segmentos. Então, coloque 32. Pode ser digitado ou podemos clicar nas setinhas para cima ou para baixo. Perceba que agora já ficou mais arredondado, correto? Aperte F novamente e aproxime o zoom. Clique na opção Line e vamos entrar na edição de linhas. Eu vou selecionar este vértice e vou colocá-lo mais para trás com a intenção de fazer um buraco onde eu possa enfiar o meu pincel futuramente. Clique em Late novamente. Clique na tela, aperte P e rotacione. Entenderam o que eu disse? Então, só de levar aquele vértice mais para trás, ele já imaginou todo o buraco dentro do objeto. Ainda tem um furicuzinho embaixo aqui. Como é que eu resolvo isso? Clicando em Axis e movimentando até que se encaixe. Mas se for muito, ele acaba conflitando aqui os pontos. Então, aproxime bem. Depois nós aprenderemos como normalizar isso também. Mas, queremos agora, no momento, como somos iniciantes, aliás, quem acessa é iniciante. Queremos aprender a conhecer as ferramentas melhor. Depois aprofundaremos com o tempo. Aperte F novamente. Aproxime o zoom. Clique em Line. Agora nós vamos arredondar, porque nenhum corretivo é assim tão quadrado. Então, vou selecionar este grupo de vértices, levá-los mais para cá. Vou selecionar este. Clicar aqui na opção File. O de vocês deve estar sim este painel aqui de ferramentas. Vocês podem rolar para baixo e encontrar aqui o File. Clica, segura e arrasta, ele arredonda. No meu caso, eu gosto de clicar aqui na divisão e trabalhar com estes dois painéis já sendo visualizados, pois meu monitor é grande. Seleciona este vértice e aplique File também. Já está selecionado o botão. Arredondou. Agora, vou mostrar que também podemos fazer em vários vértices de uma vez. Seleciona este grupo. Já está selecionado File. Clica, segura e arrasta. Selecione este grupo. E faça a mesma coisa. Prático não? Clique em Late. Afaste o zoom. Aperte P de Perspective. E rotacione. Olha só. Temos um corpo de corretor ortográfico. Aperte F de Front. E vamos modelar agora o pincel. Clique em Line. Quero ver a linha. Quero aproximar o zoom. E vou desabilitar aqui o vertex. Para que eu possa desenhar uma outra linha. Clique sobre ele. Clique em Line. Isso. Deixe em Line. Vocês podem também desabilitar aqui a lampadazinha. E clicar fora. Então aqui, temos a nossa linha. Clique em Create. Já está com o shape selecionado. Clique em Line. E agora começaremos desenhando a parte de cima por aqui. Então clica. Vamos desenhar dessa forma. Procurem fazer como eu estou fazendo. Como a ideia é simular uma rosca. Então o ideal é que nós entremos aqui. No final vocês não vão juntar os pontos. Vão vir até aqui apenas. Clicar. Clicar. Mover. E clicar com o botão direito. Está feito. Clique em Modify. Vertex. Organize aqui o grupo de vértices. De forma que ele se encaixe melhor. Dentro da rosca. Eu, vocês podem perceber que eu estou fazendo aqui. Meio que rápido. Porque os vídeos do YouTube só podem ter 10 minutos. Então, por enquanto não quero quebrar os tutoriais em várias partes. Então, procuro fazer o melhor possível dentro deste tempo curto. Acho que assim já está bom. Clique em File. Vou selecionar este grupo de vértices. Todos de uma vez. E vou arredondá-los. Olha só. Selecione este grupo agora. E arredonde-os também. Feito isso. Clique no Modify List. Escolha Leite. Clique na tela. Aperte P de Perspective. E rotacione. Vamos abrir o sinal de mais. Clicar em Axis ou Axis. Vamos abrir aqui. Depois vamos arrumar melhor. Vamos abrir. Aperte F. Pode abrir mais. Vamos achar porque que não está abrindo a parte de baixo. Clique em Line. Eu vou clicar em Vertex. Vou clicar neste grupo de vértices. E vou puxá-los mais para cá. Acho que assim ele já vai melhorar aqui. Deixa ele bem para cá. E este aqui. Bem para dentro. Vê-se bem para fora. Clique em Late novamente. Clique em P. E olha embaixo. O raciocínio está correto. Aqui está soldado. E aqui está aberto. Aperte F. Clique em Line. E agora é só. Só basta nós arrumarmos isso. Então eu vou aproximar este grupo de vértices. Já que eu sei porque estava dando errado. Deixar bem próximo. Uma parede bem fina aqui. Posso aproximar até um pouco mais este agora. Clique em Late. Aperte P. Olha só. Temos a rosca contrária. Aperte F. Para Front. Clique fora. Agora eu vou clicar nessa Line aqui. Que me serviu de base. E vou. Clicar na lâmpada de leite. Já posso ver o corpo do objeto. Por que fizemos isso? Para que possamos encaixar corretamente. Eu vou. Apertar T. Que é a ferramenta Top. Vou clicar no objeto rosa. Vou clicar em Select an Uniform Scale. E clicar no triângulo de dentro. Então assim eu vou escalar toda a forma. A fim de diminuir toda a sua dimensão. Aperte P novamente. Melhor Front. Eu vou clicar em Line novamente. Clicar em Vertex. E vou deixá-lo. Com altura maior. Selecione este grupo de vértices. Clica em Select and Move. Mova um pouco mais para baixo. Clica em Late. Entenderam? Então sempre clicando em Line. Nós poderemos. Editar os pontos. Page Perspective. E vamos ajeitando. Até. Ficar. Da melhor forma possível. Então vamos diminuindo. Aumentando. E logo conseguiremos. Ter a nossa forma. Praticamente perfeita. No meu caso aqui se fez necessário. Reposicionar estes vértices. Então clico em Select and Move. Movo o grupo mais para cima. E depois. Movo outro grupo mais para cima. Isso é perfeitamente normal. Aperto aqui o F3. Pronto. Então já temos aqui. Uma forma que se encaixa. Dentro da outra. Afim de que fosse simulado. Que nós rosqueássemos. Vamos continuar. Estamos quase terminando. Vou apertar. T de Top. E vou desenhar um cilindro. Bem fininho. Que vai ser a basezinha. Que vai sair o nosso pincel. Clica em Create. Clica em. Geometry. Cilindro. Então não se esqueça. Um cilindro bem fininho. Assim ó. Aperta F. Olha lá nosso bastonetezinho. Eu vou mover a tampa para o lado. E vou encaixar o bastonete dentro dela. Eu vou apertar T de Top. E vou apertar T de Top. F3. Para ver o wireframe. Vou aproximar o zoom. Assim ó. Eu posso encaixar bem no meinho dela. Aperta F de Front. Vou colocar aqui. Mais para baixo um pouco. Clicar em Modify. E aumentar o Rage. Pronto. Eu vou apertar T de Top novamente. Aproximar bastante agora. E vou desenhar mini cilindrinhos. Que vão ser o pincel propriamente dito. Então clica em Cilindro. E desenha com um diâmetro bem pequeno. F para Front. E agora vamos posicionar com calma. Dentro do outro cilindro. Vou diminuir aqui em Modify. O seu Radius. Quero ele mais fininho ainda. Segurando a tecla Shift. Eu vou replicá-lo algumas vezes. Vocês já aprenderam a fazer isso. Em outros tutoriais. Posso também replicar o grupo. E assim fica melhor. Ganhamos mais tempo. Por falar em tempo. O nosso está quase acabando. Vamos acelerar. Clica em T de Top. Vamos aproximar aqui. Então nós vemos os mini cilindros. Dentro do cilindro maior. Eu vou selecioná-los. Clicando em um por um. Se você tiver habilidade. Pode selecionar vários de uma vez. Group. Group. Ok. Então eu vou mover todos de uma vez. Para criar. Um grupo. De mini cilindros. Que é o pincel propriamente dito. Acho que assim está bom. Selecione todos os grupos. E clique em Group. E Group de novo. Assim ficará mais fácil para mover. Olha só. Vou diminuir um pouco aqui. Aperte F de Front. Acho que a fim de estudo. Essa simulação já se faz necessária. Já se faz suficiente. Bom. T de Perspective. F3 para ver. Tudo de uma vez. O que vamos fazer agora? Criar os materiais. Então apertei M. Vou chamar o material. De azul. Vou escolher a cor azul para ele. Vou escolher aqui um azul. Mais ou menos. E apliquei. Aqui na tampa. A cor branca. Deixo como branco. E aplico no corpo. E na haste. E também no grupinho aqui. De pelinhos. Seleciono aqui. Clico em Group. Group. Feito isso pessoal. Vocês vão criar um plano. E depois vão iluminar. Coisa que vocês já sabem fazer. Que já foi aprendido em outros tutoriais. Espero que tenham gostado. Um abraço. E até o próximo tutorial.